Galera do Malaga Rede, bom dia! Estamos aqui com os três campeões, a Leomar pelo Bahia, Jorge pelo Juventude e Tosta pelo 2004. Vou pegar aí uma palavrinha de cada um, né? Campeão do primeiro turno. E aí, jogava na vantagem? A Leomar jogava na vantagem. Joguei na vantagem, fiz um grande jogo com o Zé Roberto, jogão hoje. Não teve batada, um jogo igual. 0x0, campeão. Aguardar agora o campeão do segundo turno. Jogou com o regulamento para no braço. Exatamente. Aprendi com o meu amigo Russo. É? É. Russo. Jorge, o cara que reverteu, jogava na desvantagem. Isso. E aí, venceu o grande campeão, Cupim. Na verdade, não posso dizer uma palavrinha só, são duas palavras. Frente e fundo. E tirar a vantagem de um mega campeão, o maior campeão daqui de dentro. Eu estou assim. Daqui de dentro? É, daqui de dentro. Meu maior campeão interno é ele. E um jogo difícil, profissional, mega qualificado. Estou aqui, muito empolgado. E junto com o meu professor aqui, que me colocou no futebol. Muito bem, muito bem. Aí, tosta. Reverteu também, né? Dificínimo turno. Alzanar, um ano maravilhoso. Alzanar estava atrás na frente, né? O campeão da Copa do Brasil, Dudu, foi eliminar o turno de hoje no nosso Hexa. E eu tive que reverter na segunda partida contra o Hexa. E Alzanar na vantagem da final, eu reverti a vantagem de Alzanar. Muito bem. Muito bem. Parabéns, parabéns. Aí, os três campeões. Para na rede. Para na rede. Remigou a volta.